Corpo livre na capa da Vogue, meu amor, pois é, e as capas da Vogue vão estar nesse vídeo aqui. Preta Gil, Duda Beach e Rita Carreira estão na capa da Vogue do mês de novembro e abre aspas, fazendo ódio ao corpo livre, meu amor, que maravilha. Então esse vídeo não sou só eu falando não, a gente vai ter as três capas da Vogue falando aqui pra gente como é a sensação de ser capa da Vogue. Rita Carreira, meu amor, conta pra mim como é que você que é modelo sensacional, grandona, como é que você tá se sentindo nesse momento pra nossa luta e pra nossa representatividade, me conta. Oi Xanda, oi gente, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz, completamente realizada. Eu realizei o meu maior sonho, que era ser capa da Vogue impressa, porque eu não sei se todo mundo sabe mas eu fui a primeira modelo plus size aqui no Brasil a ser capa da Vogue, eu tinha sido em junho mas foi uma capa colaborativa e foi digital. Então é muito boa essa sensação de ver que eu fiz essa história dentro da Vogue, sabe, dentro da revista. Ter esse reconhecimento deles de que a partir de quando eu cheguei, das coisas que eu falei, eu consegui realmente mudar a cabeça de muitas pessoas lá dentro e fazer com que elas enxergassem porque existia, assim, um mundo de possibilidades, um mundo de belezas diferentes. Então, assim, eu me sinto muito feliz, completa e realizada de ver que eu sou uma das maiores porta-vozes, né, desse movimento. Eu tô há 10 anos buscando essa representatividade, essa inclusão, principalmente de modelos negras dentro do mercado. Tô, assim, extremamente grata por tanto carinho, por tanta mensagem positiva que eu tô recebendo, de realmente saber que o meu trabalho impacta diretamente a vida, a autoestima de tantas mulheres incríveis que, a partir do meu trabalho, eu consigo resgatar a autoestima de mulheres, principalmente de mulheres negras, de bater o olho e falar, cara, essa mulher é incrível e eu posso ser incrível também, sabe? O meu trabalho, ele vai além de estar numa capa de uma revista, de estar num desfile. Então, assim, eu tô muito feliz, eu espero que vocês também estejam muito felizes, porque essa conquista não é minha, essa conquista é nossa e pra toda essa geração de mulheres incríveis que vem chegando por aí, a gente vai estar cada vez mais representada, cada vez mais livres e cada vez mais felizes. É isso que eu desejo pra todas nós. Super beijo! Obrigada, Rita, por sempre engrandecer a pauta, viu? Você é maravilhosa, parabéns! Eu e a Rita, a gente já fez vários projetos juntos, eu já participei de workshop dela, a gente já fez foto pro Bob Wolfson junto e eu fico muito feliz por ela ter conquistado isso, porque eu conheço a Rita pessoalmente, somos amigas e fico muito feliz por essa conquista, eu sei que é uma baita conquista. Agora, Preta Gil, minha querida, minha amiga, você que é um ícone de liberdade, muito antes da gente sonhar em falar sobre isso, que nunca foi capa da Vogue e tá agora na capa da maior revista de moda do mundo, me conta. O que esse momento representa pra você? Xanda, meu amor, tô aqui pra gente conversar, né, e comentar a capa da Vogue que saiu essa semana. Eu sou de uma geração que era praticamente impossível pensar numa capa da Vogue com mulheres reais, com mulheres que se amam e que são livres pra terem os corpos que quiserem ter. A minha trajetória, acho que todo mundo já conhece, eu passei uma vida duelando com a minha autoestima e de alguns anos pra cá, não muitos anos pra cá, eu fiz as fases comigo mesma e passei a me amar, a me aceitar do jeitinho que eu sou, sem querer mudar nada. Quero mudar, sim, muitas coisas no meu caráter, no meu intelecto, quero ganhar saúde, quero ter mais disposição pra cuidar da minha neta, pra fazer meus trabalhos, mas definitivamente não querendo mais modificar nada no meu corpo, na minha forma física. E isso é libertador, porque a gente passa muitos e muitos anos de opressão. Essa capa da Vogue, ela tem um símbolo muito importante, eu acho que é uma vitória de toda uma geração de mulheres que lutou por isso, que lutou por serem aceitas, amadas, desejadas do jeito que elas são. A gente tem que romper esses padrões, a gente tem que reconstruir esses padrões. O meu corpo gordo é bonito, sim, e ele tá na capa da Vogue, meu amor. Tá? Um beijo pra você. Obrigada, Preta, você é maravilhosa. E é muito importante isso que a Preta falou, gente. Porque a gente tá vivendo hoje algo inimaginável no passado. E óbvio, ainda faltam muitos passos pra gente dar, mas você entende como a gente tá caminhando passo a passo? A gente tá no ano que a Liso, que é uma mulher preta e gorda, foi capa da Vogue também no início do ano, capa de várias revistas. A gente tá começando a ver essa mudança passo a passo, isso é muito bom. Isso significa que tudo que a gente tá falando aqui, anos e anos e anos, e toda essa galera, o movimento do corpo livre, todo mundo, cara, finalmente a gente tá começando a ver as coisas acontecerem. A gente tá começando a sentir que a gente pode realmente, de fato, viver o nosso corpo livre. A gente não pode ser o que a gente não pode ver. E tudo começa com o primeiro. Primeiro, obrigada, Preta Gil, por estar ali, ó. Cavando mato pra nós, amiga. Fico muito feliz de estar junto com você nessa. E último, porém, não tem nada a ver com importância, porque minha amiga também, Duda Beach, maravilhosa, ela mandou um salvo pra gente também, e falou como ela se sente sendo capa da Vogue. Conta pra mim, amiga, fala! Oi, Xanda, meu amor. Oi, gente, tudo bem? Passando aqui pra falar que essa semana é uma semana muito especial pra mim, porque estou na capa da Vogue, junto com duas mulheres incríveis, que é Rita Carreira e Preta Gil. E falando, né, sobre esse movimento tão lindo e tão inspirador pra outras mulheres, que é o movimento corpo livre. Há muito tempo te acompanho, você é uma mulher que me inspira muito. E é isso, eu espero realmente que esse seja mais um passo pra gente inspirar outras mulheres também a se amar do jeitinho que é. Um beijo grande. Ai, Duda, você é linda, você é linda. Obrigada, a gente tá junta nessa, tamo todo mundo junta nessa. É uma mulher, nordestina, que fez cências políticas, meu amor. Ela estudou, estudada, que fala sobre o corpo político, de como a gente tem que ter representatividade em todos os lugares. É isso que importa pra gente, sim. E uma coisa curiosa sobre a capa da Vogue é que tá escrito Ode ao corpo livre. Ode vem do grego e significa um poema sobre algo sublime. E é sobre isso, meu amor. Seu corpo é livre, lindo e sublime, como ele for. Eu fico muito feliz de hoje a gente ter várias vozes, vários rostos, várias mulheres. E a gente tá lutando pra isso, né? Pra que a gente tenha cada vez mais referências, pra que a gente se veja cada vez mais nos lugares. Obrigada, Vogue, por esse acerto. No mês passado foi capa com as drags também, então foi sensacional. E é isso aí, é sempre tempo de evoluir, é sempre tempo de desconstruir. E é sempre tempo de ser corpo livre, a gente fica muito feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, compartilhem. Um beijo, um queijo com a aregana em cima e até o próximo vídeo.